Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma videoaula. Antes de começar aqui a lista de materiais, eu quero passar pra vocês quantas gramas eu gastei desse meu fio Eco Brasil. Então, vamos pesar aqui. Foram gastos 239 gramas, que foi o total que ficou a peça, então, será 239 gramas de fio, tá bom? Então, é isso. Assistam a aula aí, fiquem com o passo a passo. Qualquer dúvida, eu tô à disposição de vocês. Gente, então, os materiais que eu vou estar utilizando vai ser esse barbante Eco Brasil Amigurumi. É da Barbante Soberano. O tex é 369, contém 150 gramas, 15% outras fibras e 85% algodão. Essa cor é a cor lilás, é a NV19. Vou utilizar também agulha para... é... agulha para milímetro... agulha para crochê 3 milímetros. Vou utilizar a fita métrica, porque pra quem já me conhece aqui no canal, sabe que todas as minhas peças são sob medidas, porque assim você pode fazer do infantil ao adulto sem nenhum problema. Gente, então, agora, muita atenção. Vocês vão tirar a medida da circunferência da sua cintura, não é quadril, é cintura, ok? Tirou a medida, eu tenho 71 centímetros. Eu sempre desconto 10 centímetros. Ainda mais que como ela é trançada, então, vai sobrar ainda um espacinho. Então, esses 10 centímetros que eu desconto, ele vai ceder um pouco, que vai diminuir. Eu ainda tenho que fazer a outra carreira no acabamento, depois de fazer os meus múltiplos, e tenho que trançar a cordinha. Então, esses 10 centímetros pra mim, dá super certo. Então, se eu tenho 71 centímetros, eu vou trabalhar 61 centímetros. Não vou dar garantia que pra você vai acontecer o mesmo desconto de 10 centímetros e vai dar certo. Porque tudo depende da intensidade do seu ponto, do fio que você vai utilizar. Isso varia muito. Então, se o seu não der certo, desmancha e refaça. Gente, pra mim chegar nesses 10 centímetros, eu também desmanchei e refiz várias vezes. Hoje em dia, como eu tenho mais experiência, porque eu faço crochê praticamente o dia inteiro, então, eu já sei que pra mim os 10 centímetros dá certo. Mas não fica aí triste se caso o seu ficar apertado ou ficar largo. É só desmanchar e fazer de novo. Ai, mas dá tanto trabalho. Gente, crochê é isso, tá? É assim que você aprende, é assim que você vai pegando aí experiência e prática. Então, pra iniciar nossa peça, eu vou fazer múltiplos de 12. Dou a laçada inicial. E trabalho múltiplos de 12. Eu gosto de tá fazendo da seguinte forma. Faço 12 correntinhas, depois mais 12, depois mais 12, porque assim eu não perco. E não corro risco depois de ter que desmanchar, porque sobrou ou faltou algum ponto. Então, eu vou trabalhar os múltiplos de 12 até dar 61 centímetro. Trabalhei aqui as minhas correntinhas. São carreiras trabalhadas de ida e volta. Não são carreiras circulares, tá? Finalizei aqui, ó. Chegou no final, vou marcar aqui com o meu dedo, que é aqui que eu vou fazer o meu ponto baixo. Vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas. Volto na terceira e faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto nas minhas correntinhas de base e vou pular. Uma, duas, três. Na quarta, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Volto aqui na quarta. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. E vou fazendo dessa forma até chegar na minha última correntinha. Então, serão cinco correntinhas, pula três, na quarta de base, um ponto baixo. Cinco correntinhas, pula três, na quarta de base, um ponto baixo. Cheguei aqui no final, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. Gente, cuidado pra não torcer aí o trabalho de vocês, tá? Nesse primeiro espacinho aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, certo? Subi as cinco correntinhas, virei e fiz um ponto baixo no primeiro espacinho de argola. Agora, eu não faço nenhuma correntinha. Dou a laçada, venho no próximo espaço aqui da argola e faço ponto alto. Vou trabalhar um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz sete pontos altos. Vou vir no próximo espacinho, não faço correntinha, tá? Ó, sem correntinhas. E faço um ponto baixo no próximo espaço. Trabalho cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo espaço, um ponto baixo. Agora, eu já dou a laçada, venho no próximo espaço e trabalho novamente. Sete pontos altos. E vou fazendo dessa forma até aqui no final, tá? Sempre essa repetição. Cinco, ó, sete pontos altos. Faz um ponto baixo no próximo espaço. Cinco correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Dou a laçada e já faço novamente os sete pontos altos. Cheguei aqui no final, ó. Trabalhei toda a minha carreira. Fiz o ponto baixo. Agora, eu faço duas correntinhas. Dou a laçada e faço um ponto alto em cima daquele ponto baixo aqui da primeira carreira. Certo? Agora, eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. E exatamente aonde eu fiz o ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui mesmo, tá, gente? Ó, fiz o ponto alto, fiz a correntinha, virei e fiz um ponto baixo em cima do ponto alto. Agora, eu dou a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto daqueles setes e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha. Ponto alto no próximo, uma correntinha, no próximo, uma correntinha. Faltam dois pontinhos, ó. Ponto alto, uma correntinha. E no último ponto alto, eu não faço correntinha, tá? Desse jeito que tá aqui, eu venho dentro do espaço, faço um ponto baixo, dou a laçada e já vou pro outro conjuntinho de sete pontos altos. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E faço assim até no final da carreira. Gente, cheguei aqui no final dos sete pontos altos. Vou vir aqui dentro do espacinho, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Finalizei, agora eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. Vou chegar aqui, ó, vou contar os espacinhos. Um, dois, um, dois. No segundo espacinho, no caso aqui, ó, uma, duas, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou contar um, dois, aqui, ó, no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Então, vocês viram, né? Eu fiz cinco correntinhas, mas eu contei, ó, um, dois no terceiro ponto baixo, cinco correntinhas, um, dois no terceiro ponto baixo. terceiro ponto baixo. Agora, eu faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada e no ponto baixo da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, ó. Só que do lado de cá, eu fiquei sobrando apenas um ponto alto. Então, eu faço do mesmo jeitinho. Eu pulo o primeiro, no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Aí, eu já pulo, ó, a mesma quantidade. Um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, no terceiro, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou a laçada. Aí, já pulei, ó. Um, dois, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. E eu vou fazendo dessa forma até no final da minha carreira, ó. Sempre fazendo cinco correntinhas e o ponto alto. Cinco correntinhas e o ponto alto. Cuidado pra vocês não pularem e pegar numerozinhos errados, tá? Então, confere direitinho se deu o espacinho certo, igual eu mostrei pra vocês. Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntinhas. Agora, eu faço o ponto alto em cima aqui da última correntinha. Certo? Agora, eu vou fazer, ó. Gente, peguei e fiz o ponto alto na última correntinha, tá? Que a gente fez a correntinha pra fazer o ponto baixo. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho e vou iniciar novamente a primeira correntinha aqui dos pontos baixos, ó. Eu venho no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho no segundo espacinho e trabalho sete pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz os sete pontos baixos, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Já dou a laçada e trabalho os sete pontos altos. E vou fazer assim até o final. Gente, muito importante agora. Você vai definir qual vai ser a altura da cintura alta, né? Que esse short é de cintura alta. Então, você vai definir aí quantas repetições você vai fazer. Por quê? Agora, é só repetição. Essa carreira que eu tô ensinando pra vocês é a nossa segunda carreira aqui, ó. Dos pontos altos. Depois, você vai fazer a terceira, a quarta. E assim, você vai repetindo. Se você esqueceu, você pode voltar o vídeo e ir fazendo. Eu vou fazer as minhas sequências aqui. Então, eu fiz a medida aqui. Eu vou fazer essa... Eu já tenho uma repetição. Vou fazer mais uma e mais uma. Eu vou ficar com um total de três repetições. Claro que você pode fazer quatro, cinco. Fica a critério de vocês do tamanho que você quer a sua cintura alta, tá? O meu, eu vou fazer três repetições no total. Gente, então, eu finalizei aqui, ó. Fiz até a última, que é das correntinhas, tá? Deixa eu ver quantos centímetros eu tô. Opa. Então, eu tenho aqui, tô com aproximadamente oito centímetros. Agora, antes de ir pra parte de baixo, eu vou fazer o acabamento desse lado aqui. E a primeira carreira da parte de cima. Aí, depois eu vou cortar o fio. Quer dizer, vamos fazendo aí pra vocês entenderem. Porque se eu for explicar, fica mais complicado. Cheguei aqui no final, então. Vou fazer da seguinte forma. Tô no último pontinho, eu vou subir duas correntinhas. Vou dar a laçada. Dentro desse primeiro espacinho, vou fazer mais um ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha de separação. Vou dar a laçada. Vou vir no próximo espacinho. E vou trabalhar mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Dou a laçada. Venho aqui no próximo espacinho. Mais dois pontos altos. Ô gente, é uma correntinha só. Desculpa. Tava fazendo como eu falei duas, né? Uma correntinha. Venho no próximo espacinho. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço. Dois pontos altos. Uma correntinha. No próximo espaço. Dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. No próximo. Dois pontos altos. Só que aqui, ao invés de eu fazer os dois aqui dentro, eu vou fazer um do lado, dentro do espacinho. E um aqui, aonde é o ponto baixo. Pra ficar na mesma direção. Aqui que eu vou trançar o meu cordão, tá? Finalizei aqui. Vou virar. Vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçada. Venho no próximo. Um ponto alto. Aí, agora, aqui dentro, eu sei que eu tenho três correntinhas. Então, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Em cima aqui do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Dentro do mesmo espacinho, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Em cima do ponto baixo, eu faço um ponto alto. Mais... E dentro do espacinho, três pontos altos. Eu vou fazer assim até lá no final. Vai ficando desse jeito. Eu faço aqui até o final. Na hora que chegar aqui no final, eu vou fazer a mesma repetição. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Pra ficar na mesma direção os pontos altos. Passei aqui toda a volta, ó. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu fiz do outro, tá, gente? Agora, antes de arrematar, eu vou unir esse lado com o lado de cá. Pra trabalhar a parte de baixo depois, ó. Vou fazer a união aqui, ó. Eu vou fazer com quatro correntinhas, tá? Se você achar que quatro é muito, faz com menos. Se você ver que quatro é pouco, faz com mais, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro. Fiz as quatro correntinhas. Vou pegar a pontinha de cá. Bem exatamente onde eu fiz o ponto alto, ó. E vou fazer a união. Com ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Vou arrematar o meu fio. Depois desse fio aqui, eu vou sumir com ele, né? Vou passar a colinha. Pra dar o acabamento. Prontinho, ó. Tá certinho agora. Antes de fazer a parte de baixo, eu já vou fazer aqui a parte de cima. Terminar ela pra já ficar aí, é... Certinho. E depois a gente só fazer a parte de baixo. E fazer o cordão. E tá ótimo, tá? Mas, gente, não consigo cortar o fio, não? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar o meu fio novamente. Vou inserir aqui em cima. No primeiro pontinho, eu vou inserir com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de separação. Dou a laçada, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. E vou fazer essa carreira toda de quadradinho. Esse aqui, gente, é o quadradinho também que depois eu vou passar o cordão. Aqui eu passo o cordão e aqui eu vou passar. E do lado de cá vai ficar do mesmo jeito pra passar o cordão, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Até chegar do outro lado. Finalizei a carreira de quadradinho. Agora, eu subo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vira o meu trabalho. A primeira, eu vou fazer o quadradinho, tá? Porque eu tenho que passar o meu cordão depois. Aí, agora aqui, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Dou a laçada, aonde é uma correntinha, um ponto alto. Aonde é um ponto alto, outro ponto alto. Onde é uma correntinha, um ponto alto. Onde é ponto alto, outro ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar no final, onde eu vou fazer da mesma forma, ó. O último quadradinho. Ponto alto, uma correntinha e ponto alto. Porque eu tenho que trançar o meu cordão, tá, gente? Então, não pode deixar de fazer. Gente, terminei de fazer os pontos altos aqui em cima. Já arrematei o meu fio. Depois, eu vou esconder ele. Agora, eu vou passar pra parte de baixo. Laçada inicial. Aí, você vai escolher aí onde você vai inserir o seu fio. Eu gosto de tá inserindo sempre na lateral. Então, eu vou começar aqui na lateral. Com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E pra cada espacinho, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Então, eu tenho três. Quatro. Cinco. Dou a laçada, venho pro próximo espacinho. E trabalho cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, a mesma coisa. E vou fazendo dessa forma. Até chegar aqui, onde eu vou prender com três. É... Com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Quando eu chego aqui no meio, eu vou tá trabalhando também cinco pontos altos, tá? Então, cinco pontos altos pra cada espacinho. E aqui no meio, também vou fazer cinco pontos altos. Gente, fiz aqui, então, trabalhei até o final. Chegou aqui no final. Fiz o... Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Como vocês podem observar, tem cinco pontinhos altos pra cada um, certo? Então, eu vou fazer agora o meu aumento. Porque o meu quadril é 95 centímetros. E aqui em cima, eu tenho de cintura 70 e 71 centímetros. Acho que foi isso mesmo. 71 centímetros de cintura e quadril 95. Pro meu short não ficar muito apertado embaixo, porque aqui em cima, a gente trança, né? Aí, vai ficando já justinho. Pra ele não ficar muito apertado e aquela coisa arrochada, eu gosto de fazer uns aumentos pra ele ficar com caimento melhor. Então, eu vou aumentar 17 pontos. A cada dez pontos altos, eu vou fazer um aumento. E no meu aqui, no total, vão ser 17 pontos altos. Então, é bem simples, ó. Eu vou subir três correntinhas e vou trabalhar por dez pontos altos. Já tenho dois, três, quatro. Então, trabalhei aqui os dez pontos altos. No décimo ponto, eu dou a laçada e faço um aumento, que é o mais um ponto no mesmo ponto. Então, aqui, fiz o primeiro aumento. E volto a trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto, dez vezes, ó. Um, dois, três. E vou fazendo assim. Deu dez, faço um aumento. Deu dez, faço um aumento. Até chegar aqui no final, onde eu fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou colocar no corpo. E vou ver se tem a necessidade de eu fazer mais aumentos na próxima carreira. Gente, então, finalizei a carreira, coloquei no corpo. Pra mim, já ficou ótimo fazendo esses aumentos. Se caso o seu ficou muito largo, você pode fazer aumentos de 15 em 15. Vai testando pro seu corpo, tá? Porque isso aí vai variar muito, muito, muito do tamanho do seu quadril e tudo mais. Então, eu fiz aqui os aumentos, deu tudo certo. Não vou precisar trabalhar mais aumentos. Foi só essa primeira carreira que eu precisei fazer. Então, as próximas carreiras agora vão ser de que forma? Ponto alto em cima de ponto alto apenas. Então, eu tirei a medida aqui no meu corpo. E eu vi que cada carreira de ponto alto equivale a um centímetro. Então, eu vou trabalhar nove centímetros. Ou seja, nove carreiras apenas de ponto alto sobre ponto alto. E depois, eu vou começar a trabalhar aquela carreira aqui no meio. Eu faço um aumento pra depois vir e fazer a parte do nosso gavi... É gavião? Acho que é gavião mesmo que fala. Tem lugares que fala gavião e tem lugares que fala outro nome que eu não me recordo agora. Mas, então, o que que eu vou estar fazendo? Vou repetir novamente. Vou trabalhar nove centímetros. Depois, eu vou fazer... É, somente de carreiras de ponto alto. Ou seja, no meu total aqui vão dar dez com essa primeira de aumento. Fiz aqui as minhas nove carreiras que faltam. Depois, eu vou voltar e nós vamos começar a fazer aumentos no meio. Pra dar aquela parte do gavião. Pra tá emendando com a parte de trás e trabalhar as pernas separadas. Então, vamos lá, ó. Pra iniciar, do mesmo forma. Sempre vai ser desse jeitinho todas as carreiras. Sobe três correntinhas. E trabalha ponto alto em cima de ponto alto. E vamos trabalhando. Chegou no final, na terceira correntinha. Fecha com ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Outra carreira. E vai fazendo assim. Se caso você perceber que nove centímetros pra você não ficou bom. Faça mais carreiras. Se você ver que ficou muito grande. Faça menos carreiras. Gente, trabalhei então as nove carreiras. Agora, vamos ver quanto que tá no total a minha peça. Ela está no total já com aproximadamente 21 centímetros. Ó, quase 21, tá? Já coloquei os marcadores porque eu contei quantos pontos tinha. Peguei aqui aonde é o meio certinho, ó. Por conta aqui de onde eu vou passar o cordão. Então, aqui tem que ser o meio certinho da peça, ó. Vi onde era o meio certinho. Dividi pra um lado a metade dos pontos. E a outra metade pro outro. E também coloquei o marcador aqui atrás. Deixa eu só ajeitar aqui a peça. Então, eu fiquei com 91 pontos pra um lado e 91 para o outro, tá? Agora, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. A minha linha começa aqui atrás, não tem problema. Eu vou caminhar com o meu ponto alto até o primeiro marcador. Vou continuar fazendo ponto alto aqui até chegar no meu primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, eu vou tirar ele. E nesse pontinho que eu tirei, eu vou tá fazendo três pontos altos. Um, dois, três. Pra não perder, eu vou colocar o marcador de novo, só que no segundo pontinho. Desses três, eu coloquei no segundo. E vou voltar a trabalhar os pontos altos em cima de ponto alto, até chegar no outro marcador. Onde eu vou fazer os três pontos altos, exatamente igual a esse daqui. Tiro o marcador, faço os três pontos altos, coloco o marcador no segundo ponto e termino a minha carreira. Eu vou fazer essa carreira e mais cinco carreiras igual a essa. Sempre fazendo três pontos aonde tá o marcador. Então, vamos lá, ó. Tiro o marcador, faço os três pontos altos, coloco o marcador no segundo ponto. E a mesma coisa no de trás. E eu vou fazer mais seis carreiras, ou seja, seis centímetros. A minha peça no total vai ficar com aproximadamente vinte e sete centímetros, tá? Se você achar que você precisa fazer mais carreiras pra não ficar marcando muito na sua coleguinha, então, você pode tá fazendo mais carreiras. Você coloca no corpo e vai medindo. Porque depois que eu terminar essas carreiras, eu já vou fazer o cordão que divide uma perna da outra. Então, é bom vocês estarem aí observando direitinho no seu corpo, pra não ficar muito apertado e justo na hora que for fazer o seu cordão, tá? Deixa um pouquinho abaixo da sua coleguinha. Passa um pouquinho as carreiras abaixo da sua coleguinha pra você fazer o cordão e não ficar aquela coisa depois, é, justa, te machucando ou apertando, ou até mesmo ficando esquisito. Gente, olha como é que tá ficando lindo! Ai, tô apaixonada! Então, agora, vamos ver com quantos centímetros está a minha peça. Lá do início até aqui embaixo. Vim aproximadamente, ai, vinte e seis centímetros, tá? Agora, eu vou arrematar o meu fio e vou inserir ele no meio pra poder trabalhar as correntinhas. Lembrando que faz número par, tá, gente? Pra na hora do acabamento não ter erro. Então, eu vou pegar aqui no meu primeiro marcador, vou pegar o meu fio... Ó, tô quase acabando o primeiro novelo pra começar o segundo, hein? Dou a laçada inicial e vou inserir o meu fio aqui. Vou inserir com ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar correntinhas. Eu vou tá fazendo doze correntinhas, vou prender do outro lado, vou colocar no corpo e vou ver se não ficou apertado embaixo, tá? Por isso que eu falo com vocês, na hora de fazer a divisão da perna, você tem que tá medindo pra não ficar apertado. Aqui é onde eu vou fazer a divisão, vou trabalhar uma perna de um lado e depois trabalhar o outro lado. Então, eu vou trabalhar aqui doze correntinhas, vou prender do outro lado com ponto baixíssimo e vou colocar no corpo. Se não der certo, eu volto e falo pra vocês quantas correntinhas eu fiz. Fiz as doze correntinhas, venho aqui do outro lado, onde tá o meu outro marcador. Tiro ele e prendo com ponto baixíssimo. Depois que eu prendo, eu vou puxar um pouco o meu fio e vou colocar no corpo. Gente, com doze ficou hiper apertado, então, eu fiz vinte correntinhas e deu tudo certo. Se eu quisesse mais larguinho, era só eu aumentar, mas com vinte correntinhas pra mim foi ótimo. Prendi com ponto baixíssimo, agora eu vou trabalhar um lado e depois trabalho o outro. Pra iniciar aqui agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui, ó, e vou trabalhar um ponto alto pra cada uma das vinte correntinhas que eu fiz. Trabalhando um ponto alto pra cada uma. Trabalhei, então, um ponto alto pra cada correntinha. Agora, eu dou a laçada e trabalho um ponto alto pra cada ponto alto. E vou fazendo assim, gente. Trabalho pra cada ponto alto. Chegou aqui no final, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas. E vou trabalhando aí as carreiras até chegar no comprimento que eu quero do meu short. No meu caso aqui, não sei qual vai ser o tamanho. Eu vou fazendo as carreiras e vou medindo no corpo pra ver como que vai ficar, tá? Aí, eu já volto e falo pra vocês quantas carreiras eu fiz e qual é o tamanho do meu short. Aí, nós vamos mudar pra tá confeccionando o outro lado do short. Gente, voltei, hein? Então, assim, já vou gravar com o meu fundo novo, que acabou de chegar dos correios. E eu sou aquela ansiosa, né? Podia ter deixado pra gravar um outro vídeo, mas não. Já quero usar. Eu ainda não colei, sabe? Só coloquei aqui por cima mesmo pra ver como é que vai ficar. E eu acho que vai ficar muito, muito bom. Opa! Então, vamos lá. Ó, eu finalizei aqui o meu short, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Pra mim, esse tamanho tá ótimo. Claro que se você quiser um short mais comprido, você vai tá fazendo aí mais carreiras. Só que ainda faltam três carreiras aqui pra finalizar o acabamento. Então, agora, pra iniciar a próxima carreira, eu vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou dar a laçada, vou pular um de base no próximo, fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer dessa forma toda a minha volta, quando chegar aqui no final, na terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Finalizei a carreira, agora eu vou caminhar aqui, ó, pra dentro do espacinho com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, mais uma de separação. Dou a laçada, dentro do espacinho, um ponto alto. Quem quiser, pode fazer em cima do ponto alto, tá? Aí, inicia, não faz o ponto baixíssimo, mas eu quero estar fazendo dessa forma. Faço uma correntinha no próximo quadradinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo quadradinho, um ponto alto. Vou fazer dessa forma até o final da minha carreira. Chegou aqui no final, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Gente, então, eu finalizei. Quem quiser fazer mais carreiras, também fica muito bonito, tá? Agora, eu vou pra última carreira. Vou fazer uma correntinha aqui, que equivale a um ponto baixo. Vou dar a laçada, vou pular o primeiro quadradinho. No próximo, vou trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Finalizei. Pulo um quadradinho em cima do ponto alto, ó, depois do quadradinho. Vou fazer um ponto baixo. Vou dar a laçada. Pulo o próximo. Veio no seguinte e trabalho, novamente, cinco pontos altos. Um, dois, três. E vou fazendo, assim, toda essa volta. Faço um ponto baixo, ó, cinco pontos altos. Pulo o quadradinho no primeiro ponto alto, um ponto baixo. Você pode fazer ponto baixíssimo também, se preferir, tá? Pulo o quadradinho. No próximo quadradinho, cinco pontos altos. E vou fazer, assim, toda a minha volta. Quando chegar aqui, vou prender com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz. Gente, finalizei. Vou arrematar o meu fio. Opa! Ai, garro dentro da minha unha. Vou arrematar aqui o meu fio. Depois, eu passo a colinha e escondo. E agora, eu vou pra outra perna. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha só como que tá ficando. Parte de cima. Olha que coisa mais fofa, gente. Agora, eu vou vir pro outro lado. Pro outro lado, eu vou iniciar aqui também, ó, desse ladinho aqui. Vou pegar o meu fio. Da laçada inicial. Ia começar aqui, mas vou começar do lado de cá pra ficar... Só pra explicar essa parte aqui, que também não tem nenhum erro, tá, gente? Então, ó, vou inserir exatamente aqui no meu pontinho alto. Vou inserir com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Dou a laçada e vou trabalhar, ó, exatamente igual do outro lado. Peraí que eu tenho que pegar o pontinho daqui de dentro. Faço um ponto alto. Dou a laçada, venho aqui no próximo. E vou trabalhar um ponto alto pra cada uma das correntinhas. Essa correntinha aqui foi trabalhada do lado de lá. Então, você vai trabalhar na mesma direção do ponto alto, tá? Vou fazendo. E vou fazer toda a minha volta. Chego aqui no final, prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu tinha feito. Eu fiz três, seis, oito carreiras de ponto alto. Duas carreiras de quadradinho. E o acabamento. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou estar fazendo do outro. Gente, então, eu finalizei. Olha como ficou a parte de baixo. Vocês vão estar aí arrematando, escondendo todos os fios. Eu indico estar forrando, porque por mais que o ponto seja fechado, dá pra ver, tá? Então, eu indico aí estar usando o elanca ou malha. Um tecido bem fininho, que tem um pouco de elastano pra ficar melhor, tá? Eu usei também duas ponteiras. Eu trabalhei um cordão de um metro e meio e transei de baixo pra cima. Coloquei a ponteira aqui na pontinha, né? Óbvio. Que é um finalizador. O outro eu venho aqui, ó. Insiro dessa forma e faço um nozinho aqui embaixo. Faço um nozinho. Ops! Soltou, porque o buraquinho é maior. Então, eu vou fazer dois nozinhos. Insiro novamente. Eu já tenho um nozinho. Vou pegar e vou fazer outro. Na pontinha, ó. Agora, não solta mais. Essa pontinha que sobrou, eu corto ela e depois eu posso passar uma colinha também. E fica desse jeito, gente. O meu short aqui, então, ele está com, no total, 34 centímetros, tá? De comprimento no total. É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a nossa próxima aula.